Tá aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Periquito Esporte Notícias É, acompanhando hoje o jogão de bola entre Pedra Corrida, Desportiva de Pedra Corrida e Baguari Isso mesmo, muito futebol, muita história e como você pode ver em campo aí Só a velha guarda do Desportiva de Pedra Corrida em campo, pois é Vamos acompanhar Esse é o pavor, começa Começa Robertinho, pelo amor de Deus, joga aqui no Marquinha aqui Ô menino, você não é treinador não? Hein? É nóis, é nóis 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 Onde que era, senhor Está ali no gol o Paulo Marreco, no formio verde, defendendo o gol da Pedra Corrida, do Desportiva de Pedra Corrida. Ô, Magui, está comendo a bola, rapaz? Ô, Magui, só Magui para correr? Ô, Magui! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai que vocês vêm. Nós estamos fazendo essa festa desse jeito. Graças a Deus está tudo dançando. Vamos lá. 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 Sei daí. Tira que nem isso. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu sigo na minha parte. A minha parte é aqui. Será несânimo mais stone? Tax controversy. Eu Colisei, agora. Solta. Calma, solta. Você deu? Para aí, pô! Você tá correndo aí? Não, mas tá bom. Nós não ganhamos de massa, né? É, gente! Sai daí de trás! Vem marcar aqui perto! Vem perto do cara aqui perto! Vai, mano! Vai no chão! Vai no chão! Sai daí de trás! Sai daí de trás! Sai daí! Vou perto, vou perto, vou perto! Não, ele tem que bater no Maguinho, né? Vai! O outro mundo tem que dar a rola! Vai lá desse irmão do irmão, o atalho! Tá novo, rapaz! Tá novo, rapaz! Não, agora... Já, aí! Já, aí! Tá novo, rapaz! Tá novo, rapaz! Tá novo, rapaz! Tá meio do ônibus! Tem o ônibus! Pega ele! Tá meio do ônibus! Aplausos Boa! 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 Só porque ele vai jogar no outro time do Marca, Eu vou deixar ele cagar agora do meio do pé. Só que você for deixar o brigado, já dá mão demais. Tá correndo esse menino aqui, menino. Tá rulando. Tiozinho tá querendo até nada, não vai passar tiozinho aí. Vou ter que falar com você aí. Ô tiozinho, beleza, rapaz? É agora! Vou parar aí todo dia, rapaz. Fala na bola, pô. Vem, tiozinho. Vamos lá. Vamos lá, tiozinho. Vamos lá. Vai, tiozinho. Vai, tiozinho. ali mais um veterano camisa 20 entrando em campo vocês estão ouvindo a resenha nos comentários no fundo maior parte dos jogadores aposentados boa parte dos jogadores já aposentados disputando esse jogão aqui ainda há pouco acompanhamos a fala do nosso nobre Euvércio que é o fundador da Associação Atlética Desportiva de Pedra Corrida com a sua carteirinha de sócio exibindo a sua carteirinha de fundador da associação há 40 anos atrás mais precisamente 1979 hoje aqui a gente comemorando os 40 anos de muito futebol de muita história da Desportiva de Pedra Corrida tá lá gol golaço golaço da Desportiva aí fazendo 1x0 nesse jogo comemorativo contra o Baguari jogador Bita fazendo 1x0 pedra corrida 1x0 Desportiva de Pedra Corrida contra o Baguari como você pode ali como você pode ver ali mais um veterano um veterano deixando aí a sua marca nesse jogo comemorativo de 40 anos ali chutando direto pro gol equipe de Baguari chutando direto pro gol e o Paulo Marreco fazendo a defesa até agora que ele colocou jogando pra dentro e o Paulo Marreco Posso dar juiz? Posso dar juiz? Aperta! 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 Pagou! Aí! O time do Baguari empatando um a um Camisa 3 do Baguari, camisa 2 do Baguari Camisa 20, desculpa Fazendo um a um, desportiva Um Baguari Também um Boa 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 É que você se abria a dominar a bola, hein? O Flávio! Que lateral, vamos bater o cara na frente! Você tem que chegar na cara, corre aí! Joga! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vai, vai, vai! Vem aqui! 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 Tá aí saindo o Maguinho! Levo 40 anos da Desportiva de Pedra Corrida! Associação Atlética Desportiva de Pedra Corrida! Confronto entre Pedra Corrida e Baguari! Como você pode ver! Boa parte dos jogadores da velha guarda! Veteranos do futebol amador aqui da região! O jogo segue! Um a um! Um Desportiva! Um Baguari! E a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes! Levando todos os detalhes até você! Vem aqui! Vai lá Roberto! Lau! Robertinho! Canteiro Lau! Você! E aí? E aí? Ah! Tá brincando todo mundo! Quem? Vai embora? 2 anos que eu não queria pagar bola! 2 anos que eu não queria pagar bola! Tem 20 anos! Falei com 28 anos! Tá vendo? Bateu de esquerda! Ele está bem pra cair Boa Crioulo Achei que é do joelho que me tirou a foto Eu não estou brincando com ele Achei que é do joelho que me tirou a foto Não fecha, não fecha Vai correr só pro junto, tá entendendo você? Boa, Olisca Pessoal, vai deixar os caras me juntar de qualquer jeito Eu acendi uma vez Foi fácil ficar uma bola maior da serraria Quando eu dominei a bola aqui de ver o cara ali, eu peguei Eu peguei a bola mais de uma vez que Deus uma vez É só o bolinho do set Eu peguei o cara Vai o Marreca Oh Marreca Boa Eu peguei o Marguinho Onde eu saí? Calma, calma Boa, Aia, nós Não conseguiu Não conseguiu Eita não, deixa o cara aí da nada. Ah, gol. Golaço. Bitinha, Bitinha. Bitinha. Segundo gol dele, segundo da Desportiva, Desportiva 2, Baguari 1, Bitinha marcando o segundo gol, veterano da Desportiva de Pedra Corrida, deixando a sua marca nesse jogo comemorativo aos 40 anos da Associação Desportiva de Pedra Corrida. A você chegando agora aí, Desportiva 2, Baguari 1, jogo comemorativo aos 40 anos da Desportiva de Pedra Corrida que foi fundada em 1979. Boa, crioula. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Boa, Ellos. Boa, Ellos. O bitinho da ativa sozinho? O gol vai aí. É sua, Elos. Vai que é sua. Boa, Elos. Boa. Vai lá. Esse guarda morreu O cara está marcando O treinador faz a melhor goleira O cara arma, marca e faz gol O de Mavarão faz o menos dois gols O de Mavarão faz o menos dois gols O seu tezão, se ele não precisar der de um gol Se você fizer o segundo gol, ele embora Faz mais um, José Faz mais um, José Ozinho que veio pra mim Ozinho que já está derrubado Boa ordem para jogar Você tem que jogar para o campo Ele não está mais fazendo gol daquele Eu, eu, eu Oame que vai piscas Só nós, Criu. Boa! 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 Aí o Baguari perdendo a grande chance de empatar, chutando na trave Acertando a trave na chance de marcar o segundo gol Camisa 9 do Baguari Perdendo grande oportunidade de empate E tem bola na área da equipe do Desportiva Está ali o Marreco se preparando, a defesa do Desportiva se recompondo E o Campeão Atenção O Campeão O Campeão O Campeão O Campeão O Campeão Boa! Eita! Onde está? Tem que ter errado aqui, ó! Boa! Boa! Força aí, força! Ei! Ei! Calma, calma a bola Boa, deixa eu jogar lá atrás Boa, agora, acaba a bola Vamos Roberto, aparecer para jogar Boa Boa, molecão Bota no chão, bota no chão 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 Aperte, ó Boa Esse time nosso está recuando Aí o goleiro da Desportiva Paulo Marreco Fazendo mais uma defesa Desportiva que segue vencendo Por dois a um Dois Desportiva Um Baguari Dois gols na Desportiva Do Bitinha Deixando a sua marca Nesse jogo comemorativo Aos 40 anos Da Desportiva De Pedra Corrida Valeu Valeu Ali a resenha Mais um veterano Da Desportiva Mais um veterano Da Desportiva A bola cai toda hora que a bola cai no pé do banco Agora aqui, ó Boa 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 Ali, Paulo Marreco Fazendo mais uma super defesa Vem aqui, vem aqui, sai aqui Evitando assim o empate do Baguari, que vai perdendo por 1 a 0 Vai perdendo por 2 a 1, desculpa Baguari vai perdendo por 2 a 1 Nesse jogão de bola comemorativo aos 40 anos da Desportiva de Pedra Corrida É, a bola tá boa, eu vejo que é todo mundo Vem, vem, vem 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 Vem Vem, 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 vem Olha, olha Olha, olha Sai esse tipo de branco nosso Vem, vem 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 Pode não, pode não Mas no segundo tempo pode de novo Vem Boa moleque Vem 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 Já tem Tem Neste Vem Olha, Paulo, o rei de direto é abrir. O juro é novo. Olha, tio. Ele apareceu com a bateria direto, então sai todo mundo da frente. É isso que eu tô te falando, eu tô ensinando com a competição. É velho, mas, entendeu? E aí, pô. Já vai chum, viu, na rei. Ali, Paulo, quase leva o frango, mas acabou. Fazendo defesa em dois tempos. Evitando o segundo gol do Baguari. Que segue perdendo por 2 a 1. Pra você que tá chegando agora. Periquito Esporte Notícias acompanhando o jogão de bola comemorativo aos 40 anos da desportiva de Pedra Corrida. Exatamente isso. Equipe fundada em 1979. Fazendo história no futebol Amador Municipal e, é claro, não poderíamos deixar de acompanhar esse jogo de bola. Como você pode ver aí, muitos veteranos em campo. Um veterano marcou os dois gols da vitória que segue até aqui pro Desportiva por 2 a 1 contra o Baguari. E aí? 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 Mais uma vez. Mais uma vez evitando empate do Baguari, Desportiva 2. Baguari 1. Super defesa do goleiro Paulo Marreco, que é o atual presidente da Desportiva de Pedra Corrida. Como? Que virada do camisa 10 do Baguari! que virada, tirou tinta na trave ali mas ainda não foi dessa vez que saiu o gol do empate que virada, que virada, que virada, que virada que virada, que virada, que virada, que virada que virada, que virada, que virada, que virada Calma! 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 Que graça! Aí... Fim de primeiro tempo, aqui no estádio de Pedra Corrida, Desportiva vencendo Baguari por 2x1 A gente volta já já Para o segundo tempo desse jogão